Várias estações de metrô ficaram inundadas e grandes vias foram bloqueadas na quinta-feira em Nova Iorque, onde a chegada da tempestade Elsa ameaça provocar novas inundações nesta sexta. Entre 50 e 100 milímetros de água caíram durante uma série de tempestades sobre Nova Iorque e sua região. Em algumas estações do metrô, a água chegava à altura da cintura. Alguns eixos viários, principalmente no Bronx, foram temporariamente fechados, o que causou problemas de tráfego no horário de saída do trabalho. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos alertou para possíveis novas inundações, com a chegada prevista ao nordeste dos Estados Unidos de fortes chuvas impulsionadas pela tempestade Elsa. A tormenta já passou pelo Caribe e pela Flórida. Aplausos Aplausos